Ai, dealer! Olha, o Ricardo é o seguinte, ele vai fazer o preço nota 10 se quiser levar aparelho. Se quiser com linha, tem também? Temos também. Compramos sua carta de celular, tá? Tá, agora é o seguinte, você vem aqui, compra um Motorola, perigas ainda assistir a Copa do Mundo na França, né? Isso, você compra um aparelho Motorola aqui e tá concorrendo a ganhar viagem pra França, tá? Agora torce pro Zagallo melhorar a seleção que você vai ver, que é? Brasil campeão. Agora aqui, ó, esse kit Motorola aqui, vai o Startax 6000. Startax 6000, certificado de garantia da Motorola do Brasil. Papel timbrado, bateria com celulográfico, manual em português. Perfeito, isso é importante. Bolster, carregador ultra rápida e pé. E por quanto você vai fazer tudo isso? Apenas 499 reais. Jura, é esse preço mesmo? Juro, só isso. Ah, e a revisão programada no laboratório próprio que eles têm assistência técnica de 6 em 6 meses? Isso, você tem isso por 2 anos, tá? Agora fala uma coisa, Ricardo, tá na piscina, caiu o celular, de repente roubo, furto, o que acontece? Perdi o aparelho. Olha, comprando um aparelho aqui, e se você comprar acessórios no valor de 90 reais, você ganha totalmente grátis o seguro contra roubo, furto e quebra acidental. Perfeito. Agora eu quero aparelho com linha. Vem cá, vamos mostrar aqui, vamos passar pra esse lado aqui, ó, Carioca. Mostra aqui desse lado. O NEC, o NEC More, com linha São Paulo e mais um pager. Faz um preço imbatível, vai. Pra acabar, só 999 reais. De segunda a sexta, das 9 às 20, sábado até às 17, olha, fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4228. Tem estacionamento, tem segurança, tem manobriça também, né? Isso. Cafézinho, nota 10, qual que é o telefone aqui? 887-2255. Aproveite, aí direi pra você. Vem.